Música O Ministério das Cidades liberou mais de 73 milhões de reais do fundo de arrendamento residencial que vão se somar a quase 171 milhões de reais que já foram investidos no empreendimento Essa retomada de obras na cidade de Imperatriz do Maranhão é muito simbólica Primeiro porque prestigiamos acima de tudo aquelas pessoas que não tem a sua casa própria que tanto esperam por ter o seu teto E também porque fomos duramente criticados em uma obra que iniciou-se sem planejamento sem os corretos projetos e que não só problemas na obra, mas problemas também outros que agora nós estamos corrigindo, acredito eu, definitivamente As obras do residencial Canto da Serra iniciaram em 2014 Já se passaram mais de 3 anos e até agora as quase 12 mil pessoas que seriam beneficiadas ainda não receberam as chaves dos imóveis Ao todo são 7 condomínios da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida destinada a famílias com renda mensal de até 1.800 reais O Maranhão infelizmente tem uma carência muito grande no que diz respeito à habitação E a gente tem em Imperatriz também uma fatia considerável dessas pessoas que não têm habitação Então assim, é de muita importância e mais do que na hora a gente dá essa resposta para o povo do Maranhão para o povo de Imperatriz Essas famílias que já estão escolhidas passam ali na frente todo dia querendo estar em sua casa própria e não viu essa perspectiva Com essa retomada da obra, essas famílias passam a ter um novo momento essa felicidade que é proporcionada exatamente por essa maneira responsável de retomar essas obras e entregar essas obras para o povo de Imperatriz em especial para o estado do Maranhão A conclusão do residencial Imperatriz foi incluída no programa Avançar que está retomando mais de 7 mil obras que estavam paralisadas em todo o país Quando iniciamos o programa Avançar, havia-se quase 75 mil unidades habitacionais paralisadas Nós estamos em aproximadamente 50 mil já retomadas no caminho para que consigamos este ano retomar todas as moradias que estejam paralisadas para concluir